E agora em Sir Harold Nicholson e Vita Seckville West, o casamento é como uma planta, um organismo que precisa de cuidados constantes. Os homens costumam se ver como as plantas e as mulheres como o solo. A independência não tem sexo. Virginia é uma mente extremamente brilhante e preciso conhecê-la. Eu ouvi muito falar sobre a loucura dela. Loucura? Que jeito conveniente de rejeitar o gênio dela. Eu não perdi o apetite por conhecê-la melhor. Eu espero que não queira se juntar àquele grupo dela. Por que acha que seus livros vendem mais que os meus? Popularidade não anda junto da genialidade. Você a conheceu? Eu a adorei. Uma emoção cria uma onda na mente. Quando escreve, é isso que você precisa captar, captar essa onda. Virginia? Nada aconteceu. Isso te faz querer escrever ou querer viver? Os dois. É que creio que não me é permitido desejar do mesmo modo que você. Costumo achar que um romance é só não conhecer muito bem a outra pessoa. É o desconhecido que enlouquece as pessoas. Você acha que há algo errado comigo? Algo desconectado? Eu gosto das coisas agitadas e complicadas. Está claro para mim que você acha estar apaixonada por Virginia? Fico enfeitiçada com o que escreve. Você quer me projetar na forma deste Orlando? Sim, é sobre você. É como se por anos eu tivesse um caso com uma amante que nunca pertenceu a mim totalmente. Eu levei tanto tempo para conseguir o equilíbrio. Estes momentos roubados com você são tempestuosos. Me encontre para podermos ter outro. Estes momentos roubados com você são tempestuosos.